Neste vídeo você vai aprender a fazer a empunhadura de forehand. Para executar golpes de forma eficaz e eficiente, é importante saber sobre as empunhaduras básicas do badminton. Segure a raquete com a mão da peteca e coloque a mão aberta sobre as cordas. Escorregue a mão para baixo e segure a alça como se estivesse cumprimentando-a. Envolva a alça com os dedos mindinho, anelar e médio. Forme um V com seu indicador e seu polegar. O V deve estar levemente à esquerda do centro da alça. Evite juntar os dedos. O espaço entre o indicador e o dedo médio é importante. Certifique-se que a palma da mão não fique para fora da alça. Para petecas curtas, você deve deslizar a mão em direção ao cabo para ter mais controle. Para golpes mais fortes, deslize no sentido oposto ao cabo, para a parte de baixo da alça. A empunhadura deve estar relaxada. Aperte somente no momento do impacto. A empunhadura de forehand é usada primariamente para sacks, drop shots, drive, clear e smash no forehand. Aproveite o jogo! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto